Música Sérgio Moro, você tá com tanta pressa Pra vender o nosso Lula, pra Globo fazer a festa Não se iluda na luta, tá povão Pro direito do Lula disputar a eleição Não adianta ter a Lada e a FDI A CIA, Rede Globo, Dallagnol e outros mais O mundo inteiro agora tá sabendo Que injustiça contra o Lula é que o Moro sempre faz Sérgio Moro, você tá com tanta pressa Pra vender o nosso Lula, pra Globo fazer a festa Não se iluda na luta, tá povão Pro direito do Lula disputar a eleição Sérgio Moro é um juiz provinciano Sua justiça seletiva, não mexe com o Tucano Ele posa com muita hipocrisia Tem casa própria e auxílio moradia Sérgio Moro, você tá com tanta pressa Pra vender o nosso Lula, pra Globo fazer a festa Não se iluda na luta, tá povão Pro direito do Lula disputar a eleição De braços dados ele está com os golpistas Aprofundando o estado de exceção Condena o Lula sem nenhuma prova Sem nenhuma prova, só convicção Sérgio Moro, você tá com tanta pressa Pra vender o nosso Lula, pra Globo fazer a festa Não se iluda na luta, tá povão Pro direito do Lula disputar a eleição Pro direito do Lula, pra Globo fazer a festa Não se iluda na luta, tá povão Pro direito do Lula, pra Globo fazer a festa